Joelzinho, vamos seguir essa trilha, pra gente chegar lá no topo daquela montanha Vamos sim! Você ouviu esse barulho? Sim, foi minha bajeguinha Joelzinho, a sua barriga tá roncando de novo Não, Nasha, dessa vez não fui eu Não, que medo, tá vindo ali daquela moita É o boi! Ai, que medo desse boi! Aham, vocês de novo? Quantas vezes eu vou ter que dizer pra vocês ficarem dormindo, hein? Eu vou pegar vocês! Foge, Joelzinho! Fugiu, Nasha! Não adianta fugir! Me solta! Solta ela! Agora! Pega esse menino que não gosta de dormir Boi, boi, boi Boi do Piauí Pega esse menino que não gosta de dormir Vamos, Joelzinho! Vamos pra aquela caverna que tá ali naquela montanha! Chegamos, Nasha! Agora vamos dormir Boi, boi, boi Boi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Aham, nem vou me aproximar Vou deixar eles dormirem Senão eles podem acordar Vou deixar eles dormirem em paz Então, galerinha Se vocês gostaram, dê um like Se inscreva no canal E eu tive as notificações para receber Outros vídeos Tchau, tchau, tchau!